Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu vou estar gravando pra vocês um daily vlog da nossa rotina aqui em casa. Voltamos à nossa rotina normal, gente. Só a gente de novo, a casa vazia. Já tava acostumada com a casa cheia de criançada, com a casa cheia de amigos. Mas, infelizmente, nem tudo é perfeito nessa vida, né, gente? Eles tiveram que voltar à rotina deles, eles tiveram que voltar à versidade deles e a gente voltar pra nossa rotina também. Mas tá aí a promessa, hein, deles voltarem. Eles comentaram que a gente vai voltar daqui um tempinho. Enfim, gente, o pessoal foi embora hoje de manhã, tá? Hoje é quarta-feira. Eles vão passar no Beto Carreiro, vão conhecer o Beto Carreiro, que é no meio do caminho aqui. E aí, depois eles vão direto embora. A gente decidiu não ir no Beto Carreiro, gente, porque a gente tá muito cansada. A gente hoje também tem alguns compromissos. Hoje eu tenho um exame médico pra fazer. Então, se a gente fosse no Beto Carreiro e ia atrasar, não ia dar tempo de fazer o exame, eu não posso desmarcar que é importante. E também a gente já conheceu o Beto Carreiro mais de duas vezes. Então tá ótimo, né, gente? Vamos voltar à nossa rotina normal. Voltando à rotina normal, já estou aqui na cozinha fazendo os meus afazeres de dano de casa. Hoje, gente, eu vou fazer pro almoço esse feijãozinho aqui, que é um feijão branco, gente. Eu comia muito isso aqui. Na minha infância, minha avó fazia muito. Aí, quando eu fui no mercado esses últimos dias lá, eu vi e me deu vontade. Eu falei, vou comprar esse feijão e vou fazer. Aí, eu vou fazer ele com o bacon e o bacon já tá na panela de pressão. Só que enquanto a panela tá na ativa ali, eu já vou lavando uma loucinha aqui, porque dona de casa é assim mesmo, não pode parar. Enquanto uma mão tá lá, a outra mão tá aqui e a gente vai agilizando o máximo que der. I've got this feeling I'm feeling you could be the one I see no reason Why I should ever let you go I don't wanna wake up If I'm dreaming Because you know I can't get enough Of this feeling you're giving me Don't wanna wake up I don't wanna wake up Don't wanna wake up Without you Baby, without I wouldn't know what to Baby, without you Loucinha lavada, gente. Agora eu vou esperar que escorrer uns 10 minutinhos pra eu não poder já dar uma enxugada e guardar essa louça. E aí, enquanto isso, o almoço já tá andando, gente. Ó, hoje eu vou fazer um frango frito. Eu queria fazer tulipa de frango frito que me deu vontade, só que o Reginaldo foi comprar e disse que não tinha. Disse que o rapaz disse que tá em falta a tulipa ali naquele mercado. Aí ele comprou a coxinha da asa mesmo. Aí eu já temperei. Eu vou fazer ela frita, tá? O feijão, gente. Olha só o feijão branco. Olha só como ele tá. Eu abri a panela de pressão. Terminei de temperar, né? Coloquei o alho frito. Só que ainda tá duro esse feijão. O que eu vou fazer? Vou colocar na pressão de novo. O arrozinho aqui também que eu estou fazendo. Arrozinho novinho. Já tá aqui quase pronto. Puxando fogo baixo. E é isso, gente. Eu já mostro pra vocês como vai ficar esse almoço aqui. Acabei de colocar o papazinho da Laurinha e do Miguel aqui, gente. Eles vão comer aqui no pratinho deles. E eu queria mostrar o feijão pra quem tem curiosidade, gente, do feijão branco. Olha só. Como eu coloquei colorau, ele não ficou tipo branco, branco, né? Até porque a intenção não é essa. A questão de ser um feijão branco é só o sabor dele que é diferente, gente. Ele é um feijão diferente. Olha só o bacon. Olha que delícia. Então tá pronto aqui o nosso almoço. Eita, papazinho bom! Experimenta, filha, experimenta. O Miguel tá ali, ó. Todo feliz já. Olha. Come? Tá gostoso? Olha o Miguel Romero, gente. Repara o Miguel Romero. Repara. Olha a cara que ele faz. Você gostou, filha? Tá bom o feijãozinho? Come, come. Caiu, filha. Come, 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 come. Gostoso. Que lindos comendo. Delícia. Tá quente, filha. Caiu no colo quente. Poxa, tia, só. E olha o que eu estou amassando aqui agora, gente. É batata e abóbora, gente. Olha isso aqui. Eu vou fazer uma papinha bem cremosa, porque adivinha quem vai comer um papazinho hoje? Eu vou terminar de fazer aqui e vou explicar pra vocês que a Maia vai começar a comer, gente. Hoje vai ser o primeiro papazinho dela. Por isso eu vou deixar bem papinha mesmo. Quero deixar bem misturadinho, né? Primeiro eu vou amassar tudo, depois eu vou misturar. Aqui, gente, eu fiz como se fosse uma sopinha, né? Somente da batata e abóbora. E coloquei também um pouquinho de alho, gente. Bem pouquinho. O alho natural mesmo, tá? Não coloquei outro tipo de tempero, nada. É só o alho no azeite. E a abóbora e a batata, tá? Gente, eu vou tentar, então, dar pra ela aqui pela primeira vez. Olha a empolgação dessa... Tô com fome. Olha a empolgação dela. Eu vou explicar uma coisa pra vocês, gente. Eu sou aquela mãe raiz que não tem tanta frescura em relação a isso. Alimentação, que é o quê? Eu peso só na saúde dela, entendeu? Coisas que não vai fazer mal pra ela, gente. Ela tá lá naquela chupeta. Então, assim, eu não vou fazer método BLW por agora. Eu vou começar dando, assim, papinha mesmo pra ver como que ela vai aceitar. Olha isso, gente. Ai, ela tá até sorrindo. Ô, mãe. Ô, mãe. Obrigada, mãe. Eu tava espelhando nesse papá. Hoje, falta apenas três dias pra Maia completar os seis meses. E eu decidi dar, gente. Porque três dias não vai fazer mal pra minha nega, né? Minha nega, três dias não vai fazer mal, né? Daqui três dias ela faz seis meses. Então, eu só adiantei três diazinhos. Vamos ver mais um, mamãe, vamos. Ai, ai, que eu tô aprendendo. Ai, ai, que eu tô aprendendo. Come, nega, come. O que você achou? O que você achou? Gente, ela tá muito feliz que eu tô comendo. Muito feliz que eu tô comendo. Pela primeira vez. E, assim, nas próximas vezes eu vou fazer, assim, uns três dias seguidos papinha. Quando eu vejo que ela já tá mastigando bem, que ela tá engolindo bem, eu vou tentar, assim, o BLW, como eu fiz com o Miguel. O Miguel amou comendo o BLW, né, nega? Né, nega? Mas, assim, vamos começar. Mais tarde eu vou dar uma fruta também. E, meu amor, a gente começa devagarinho. E aqui, né, gente? Experiência já é a terceira introdução alimentar. A mãe já tem experiência, a mãe já sabe. Come, amor, come. Gostoso. Hoje já é quinta-feira, dia seguinte aqui nesse vídeo. Vamos continuar aqui esse vlog, gente, agora de manhãzinha. E vamos pra onde? Vamos dar vacina na Maia. Tenho que passar no cartório pra resolver coisas. Tem que ir no mercado, porque não tem nada. Tem que ir no mercado, gente, tem um monte de coisa pra fazer. A mãe tem que fazer o exame de sangue. Mas não vai fazer hoje, tem que fazer amanhã. É, mas... Ontem, gente, eu nem continuei o vlog. Ontem eu fui fazer o meu exame lá no meu ultrassom, que eu precisava fazer. Gente, é muita coisa pra fazer no mesmo dia. A gente tá até... Fica até tonto. Mas hoje vamos continuar a correria aqui. Eu vou gravando pra vocês. Vou gravar dando a injeção na Maia, né, a vacina dela. E depois tem que ir no mercado, vou comprar frutas pra essa introdução alimentar. Fruta pras outras crianças também. É só comer, né? É, como vocês viram, ela já começou a comer e... Tem que experimentar a banana, a maçã... Não, maçã não, maçã pra frente, né? Não, mas a maçã é mais pra frente. Começar com uma bananinha, uma coisinha mais mole, né? Uma manga... Não, morango não pode. Morango não pode? Nos primeiros dias não. Morango ele é ácido. Tem as frutas certas, que é pra começar nos primeiros dias, né? Depois que ela já acostumar a comer, que aí vai colocar nas outras, entendeu? É meio que só pra acostumar o paladar dela. E ela tá reclamando, né? Oi, filha. Bom dia. Oi, nego. Bom dia, nego. E ela tá lá, gente. Ó, a gente olhando ela pelo espelho. Tá lá conversando. E bora lá com a gente. Chegamos aqui pra tomar uma vacina. Quem vai tomar essa vacina? É você, nega. É você. Coisa gostosa. Gente, a gente não ficou no carro com as crianças. Ele tá parado ali. E aí, botar a vacina nela, a gente já vai voltar pro carro de novo. Mas eu vou mostrar pra vocês como que essa gatinha vai azir. Eita. Como que você vai reagir? Hã? Tadinha. A cara dela já de desconfiada. O que vocês vão apontar? Não é? O que você vai apontar? Gente, dá uma doizinha no coração, né? Mas é pro seu bem, amor. Ela já tá deitadinha aqui. Essa vacina de hoje é aplicada na onde? Na coxinha. Só na coxa? É isso. No braço, amor de Deus do céu. E no braço também? Não. Só aqui assim. Só aqui? Ai, meu Deus. Vamos dar. E essa vacina costuma dar reação? Ela continua um pouquinho de pele, mas não é muito negativo. É mais tranquila, né, amor? Vamos dar uma tarde, amor? É difícil manter ela parada agora, gente, ó. Botão de linho. Sefadone tem um pouquinho na perninha dela. É, é só uma desperta. E aí? Só aqui, vamos conversar com a minha. A minha boca aberta aí. Esticou as coxinhas. Que lindo. O que é que você tem o pé, mãe? O que é que você tem o pé? O que é, velho? Quem é, linda? Quem é? O que foi? O que é que aconteceu aqui? O que foi? O que aconteceu quando tem um ócio? O que foi? Não tem doeu. Você nem falou, eu nem solei muito, eu só dei um gritinho, foi só um gritinho. Bom dia, meus amores, como que vocês estão, gente? Mais um dia aqui nesse vídeo, bom dia, amor. Bom dia, meus amores. O que a gente tá fazendo? Cafézinha. Tá fazendo café já. Gente, a gente acordou bem cedinho agora, tanto que a criança nem está acordada ainda, só tá aí original, porque a gente já começa a fazer as coisas, já começa a resolver trabalhos e é isso, gente, é sempre aquela correria. O que eu queria falar pra vocês é que eu não gravei o mercado nesse vídeo aqui, como pareceu que eu iria gravar, gente, porque a gente decidiu até gravar um vídeo inteiro pra vocês, porque acabou sendo muito conteúdo lá no mercado que gerou um novo vídeo, então amanhã vai ter esse vídeo do mercado, as compras no mercado com as três crianças, né, amor? Gente, pensa no perrengue que foi fazer a compra no mercado com as três crianças, que a gente já tava com as crianças no carro e a gente fez com elas. Além de eu olhava onde a gente passava com o carrinho de gêmeos com as crianças, chamava a atenção das pessoas, sabe? As crianças conversavam com as pessoas e... Gente, vocês têm que ver o vídeo, tá? Amanhã vai estar no canal. Então, por enquanto, eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá, gente? Deixem seu like, se inscrevam no canal, sigam a gente no Instagram, nosso novo Instagram, tá bom? Tá na descrição do vídeo. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Beijo pra vocês e ficar com Deus.